Olá, tudo bom? Você está no canal Lopes Remédios Naturais. Esse canal aqui trata-se de terapias naturais através das plantas medicinais, dos recursos da natureza, que o nosso criador colocou à nossa disposição para a nossa saúde, para auxiliar a nossa saúde ou para evitar problemas de saúde. Pessoal, se você não me conhece, eu sou o Carlos Lopes, sou fitoterapeuta na área de fitoterapia e plantas medicinais, sou especialista na área de remédios naturais. E vou estar mostrando para você hoje aqui o velame do mato. O velame do campo, que é uma erva daninha, tipicamente do Brasil. Talvez você já conheça aquele velame que aparece na cidade, mas existe o velame do campo, que tem propriedades medicinais comprovadas por estudos. Foram feitos estudos e comprovaram as suas propriedades medicinais. Se você já conhece, você vai conhecer algo mais. Se você não conhece, você vai ficar conhecendo o velame do mato. Quando criança, eu nasci em uma família grande. Minha mãe teve nove filhos, nove comigo, depois de mim tem mais oito irmãos. E na época em que a gente vivia na zona rural, no mato, não tinha acesso a médicos como hoje. Quando a gente adoecia, a gente se valia dos recursos que a natureza oferecia, como o pé de moreira, que se curava gripe, usava para tratar gripe. Eu até tenho um vídeo, vou colocar aqui na descrição, sobre o pé de moreira, do leite de moreira e de outras árvores medicinais que a gente utilizava na época. E o velame era uma dessas. Só que como criança não gosta de coisa amarga, a criança gosta mais de coisa doce. Quando minha mãe vinha com chá de velame, a gente ficava triste. Além de estar doente, a gente ficava triste por causa do gosto muito amargo. Hoje, como adulto, a gente já aprendeu a saborear ou a se permitir alguns sabores como o amargo. E a gente não repugna muito esse gosto amargo. Mas uma característica do velame é o gosto amargo. Mas sem muita enrolação, vou mostrar para você aqui o velame. Estou aqui no mato e vou mostrar aqui o velame do mato para você. Vou dar aqui uma pausa no vídeo e já já nós continuamos aqui com o velame do mato. Ok pessoal, então eu estou aqui mostrando aqui. Isso aqui tudo são pés de velame. O velame do campo. Aqui nessa região nasceu vários pés de velame. Uma característica do velame é no seu caule. Em todo seu caule tem muitos pelos. Muito pequenos. Os pelinhos são bem pequenos. Ele faz com que o caule do pé de velame fique um pouco uma cor amarelada. Como esse aqui. É muito microscópico. Se você olhar bem de pertinho, você vai notar que ele tem uma corzinha um pouco amarelada no caule. Gente, uma característica. Uma característica do velame do campo. É o seu cheiro. Na hora que você toca em uma folha de velame, ela tem esses pelosinhos aqui. Ela exala um perfume. Um aroma bem agradável. Uma erva aromática. Na hora que você toca nele, você já sente o cheiro dessa erva. Olha, aqui bem de perto aqui para você. Você pode dar uma olhada na folha, como é a folha. Coloca esses pendúculos, esses pendãozinhos de flor em sementes. Olha como é linda essa planta. Esse aqui é o velame do mato, o velame do campo. É o mesmo cheiro. Muito parecido. Só que mais forte. Com o velame. O outro velame que o pessoal chama de velames. Velame manso. Velame. Que se cultiva em hortas. Esse velame aqui, ele é um velame que nasce por conta da natureza. Vou focar aqui bem de perto para você ver aí como é a flor do velame. Esse velame, ele tem propriedades medicinais, principalmente para a gripe. Ele é uma planta que amarga muito. Ele tem um gosto amargo. Mas ele é um excelente depurativo do sangue. Tem relato de pessoas que faziam o chá da raiz. Da raiz do velame. Eu conheci uma senhora que ela disse que fazia um remédio da raiz do velame para problema de cisto no ovário. A raiz do velame. Mas isso aqui foi uma pessoa que usou e disse que é benéfico. Eu não tenho nada comprovado. Mas ela disse que a raiz do velame é bom para cisto no ovário. Mas o que se sabe mesmo é para a gripe. Ele é uma planta amarga. É bom para problema respiratório. E o velame geralmente é gripe e febre. Ele também auxilia na vesícula. Pessoas que tem problema de vesícula se beneficiam muito com o velame. Toda planta amarga, ela é benéfica para o fígado. Ajuda o fígado. Para quem tem problema na vesícula. Se faz também a tintura do velame. Se a pessoa quiser usar a tintura também vai ter benefícios. Eu tenho um vídeo que fala sobre como fazer tinturas de plantas. Eu vou até deixar aqui na descrição desse vídeo. O link para você poder acessar e ver como se faz a tintura de qualquer planta, qualquer árvore medicinal. Então pessoal, esse daqui é o velame. Eu acredito que você já deu para ver direitinho aí. Eu espero que você tenha relembrado do velame. Que é uma planta medicinal que não podemos deixar de mostrar. Porque ela faz parte da nossa história, da nossa vida. Quem é de mais idade utilizou muito o velame. Nem seus remédios caseiros. Velame do campo. Muito bom pessoal. Muito obrigado por ter ficado nesse vídeo. Espero que de alguma forma tenha contribuído. Para aumentar o seu conhecimento a respeito de plantas medicinais. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Dê o seu gostei. Para que o YouTube possa entender que você gosta desse tipo de conteúdo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.